Aplausos Estamos de volta Vai recomeçar o segundo tempo 2x0 Placa parcial Para a equipe Da Atlética impetuosa Tudo ok A equipe Da impetuosa A sua direita A equipe nas cores Vermelha e preta Detalhes amarelo E a sua esquerda A equipe Tenebrosa Para a galera Com uniforme azul Com detalhes Dourado Participação em massa Das Atléticas Aqui do Uniceuma Que visa uma preparação Para os Jogos Universitários O campeonato Aqui está sendo interno Reunindo apenas Acadêmicos Do Uniceuma Mas que de certa forma Já tem uma estrutura Já tem uma organização Dentro do departamento De esporte Com uma dela Para o professor Eduardo Macieira Perdendo de 2x0 A equipe Tenebrosa Atlética Tenebrosa Já está buscando As primeiras ações Ofensivas E vamos torcer Para que Saia do zero Saia do zero De uma dinâmica Maior para o jogo E aí Possa chover gols Aqui no ginásio Do Uniceuma Quanto mais gols Melhor Riscou de longe Teve desvio Está mais Está mais atenta Mais ligada No jogo A Atlética Tenebrosa Está perdendo Por 2x0 Precisa Sair da mesmice Precisa Dar uma ousada Fazer umas ações Mais ousadas Ofensivas Ou buscar ali Uma defesa Uma defesa Pressionada Tentando ali também Jogar no erro Do adversário E a equipe Atlética Tenebrosa Entra em quadra Está em quadra Com o Breno Número 9 77 Evandro Costa Número 19 Cauã Número 100 José Victor Número 24 Kaique Número 11 Matheus Henrique Esse é o elenco Da Atlética Tenebrosa Jogando aí Na sua esquerda Na telinha Informe azul Com dourado Opa Falta Não segue o jogo Segue o jogo Contra-ataque Da impetuosa E teve o puxão Puxão Jogada Perigosa Penalizada Com cartão amarelo Obrigado Já é o terceiro Cartão amarelo Aplicado Pela equipe De arbitragem E dali que nascem os gols Dali que nasceram os gols Na impetuosa Já está 2x0 Com cobranças Saiu por cobranças de falta Pode sair o terceiro Bola na barreira E o ataque Continua Foi impetuosa Chutou ali fraquinho Contra-ataque Vai sair Saiu todo mundo Mas já teve outro erro Está faltando Alguém para ligar Essa Essa jogada Da Atlética Tenebrosa Tenebrosa também A equipe Impetuosa Já mudou o seu arqueiro Vamos atualizar Aqui para você Equipe Impetuosa Victor Gomes Dantas Número 6 Paulo André Número 10 Felipe Lopes Número 2 Pedro Henrique Número 5 Tomás Ferreira Número 9 Marcos Marcos 9 Tomás Número 29 Paulo Vitor 12 João Vitor 8 E Hermano Número 11 Esse aí é o elenco Da Atlética Impetuosa Ter mais a vontade No jogo Segue o jogo Segue o jogo Outro Chutão Chutou bem Pegou bem na bola Pegou bem na bola O Felipe Nos pés Do Vitor Gomes Dominou mal Vitor Gomes Lateral Poste de bola Atlética Atlética Tenebrosa Bola aqui na frente Com o Vitor José Victor Protegeu Segurou a falta Esperou a falta Foi marcada a falta De o José Victor Protegiu Protegiu Segurando Travou Travou O Felipe Lopes E aí falta Deu certo Deu certo ali Quase deu certo Um, dois Contra-ataque Tenebrosa Recuperou Recuperou Veio na habilidade Tirou de dois 2x1 Sai o gol No bate rebate E no bate rebate Gol do Cauã 2x1 É o placar Desse segundo tempo Próximo jogo Atlética Com pressão Com Psicoso 2x1 Ali no bate rebate E consegue sair do zero Consegue Fazer o seu primeiro gol A equipe Da Tenebrosa E vai pro ataque Vai com tudo Jogada do Hermano Jogada do Hermano Posso de bola ainda Com a Tenebrosa Recupera Fechou dois Conseguiu recuperar O Hermano E tá aí o autor do gol Da equipe Tenebrosa O Cauã Aproveitou ali o vacilo Pra defesa E converteu O seu primeiro gol Deixou lá dentro O seu primeiro gol Tá cerrado Agora Quem tá na crescente A Atlético Tenebrosa A Atlético Tenebrosa Conseguiu ajustar O seu quarteto Em quadra Consegue ter mais Aposta de bola Mas ainda falta Tudo igual Tudo igual Foi buscar o jogo Foi buscar o placar Gol de Matheus Henrique Gol de Matheus Henrique Restou no 11h28 Por cima Tenebrosa Agora corre atrás Do perjuízo A Atlético Tenebrosa Cresce no jogo Cresce na partida A Atlético Tenebrosa E buscou o empate Foi ali comendo Pelas beiradas Até chegar o empate Primeiro gol Foi do E já foi até Desqualificado Foi pedido o tempo O Cauã Gol do Cauã E do Matheus Henrique Parece que o atleta Não está ciente Desse Correndo na venda Não, mas não pode Não vai correr Jogar de perto Não Corre não Brinca Vamos lá Pessoal Tudo igual A Atlética Tenebrosa Versus Infetuosa Aqui no ginásio Uniceuma É a Copa Uniceuma Champions De futsal Masculino Bola na frente Dominou mal Saiu o goleiro O goleiro ali Da equipe Tenebrosa É o É o Vando É o Vando Esse é o goleirão Que segurou Duas bolas Teve duas defesas Importantes Durante a partida Tomou dois gols Mas faz parte Foram Caldanças De falta E o ataque Foi pro ataque A impetuosa E agora perdeu Ali a ligação Perdeu O elo de ligação A bola Não tá mais chegando No ataque Com qualidade E arriscou Bem de longe Aí o Vitor José Vitor Tá ali o autor Do segundo gol Da Atlética Tenebrosa O Cauã Matheus Henrique Primeiro gol Foi do Cauã E o segundo gol Do Matheus Henrique Foi buscar Tá bem melhor Agora Conseguiu Manter o entrosamento Manter Uma forma bem clara De jogar A defesa Fechadinha Jogando Escolando Contra ataques E também arriscando Muitas bolas Finalizou mais o gol A equipe Da Tenebrosa Estão ainda Nove minutos Vai para um tiro O Hermano Camisa 10 Camisa 10 É o Paulo André Quem arriscou Esse chutão Aí foi o Hermano E pede o bala Hermano Lateral com o Hermano Apareceu Já apresentou Para o jogo O Felipe Deixou lá dentro Felipe Que golaço Que golaço Do Felipe Traz de volta Para a vitória Mais próxima vitória A equipe Da Impetuosa Que fez 2 a 0 Tomou o empate Agora virou Em quadra O número 9 O Marcos Número 2 O Felipe Eu destaque Eu destaque ali Chegou ao terceiro gol E vai vencendo Por 3 a 2 Pouco menos de 8 minutos Para o fechamento Do segundo tempo 3 a 2 Nunca é um placar Fechado Nunca é um placar Decisivo Precisa Pelo menos Abrir mais um gol De diferença Para vencer a partir Da equipe Da Impetuosa Tentou com Explodiu Explodiu a bola O chutão Em cima do Marcos Bem fechadinha A defesa Da Impetuosa E com o Marcos Na frente Fazendo a primeira linha O Marcos E o Felipe Quase deu certo Quase deu certo Essa trama Do ataque Da Tenebrosa Por enquanto 3 a 2 Começa com José Victor Quase Rola ali o empate Por pouco Não chegou o empate A equipe da Tenebrosa Tocou de letra Do Felipe E mais um ataque Para a Tenebrosa Vamos ver se consegue arrancar Nós torcemos aí Para que saia gol Quanto mais gols Melhor E aumenta mais O nível da partida As equipes vão ter que sair Da defensiva Opa Cobrança rápida Dois contra um Recuperou A defesa bateu de longe O Hermano Arriscou de longe O Hermano Outra finalização Com desvio Do Marcos Tiro de canto Só impetuosa Bola ali com o Felipe Bola com o Felipe Agora apareceu Apareceu o Paulo André Já cobrou rápido Cobrou rapidinho E está amarrando o jogo Está amarrando o jogo Já está praticamente Querendo o fechamento Da partida Encerramento da partida Esta no 4h40 Vai arriscar e arriscou Arriscou de muito longe Ali praticamente Com a defesa montada Muito difícil Saiu gol nessa situação De finalização Sistema mata-mata Já está sendo anunciado Pelo professor Eduardo Maceira E vai aumentar o clima Dentro de quadra Vai aumentar o clima Esquinto agora Em busca da vitória Só passa quem vencer Quem vencer avança na fase Avança no mata-mata Competição curta Competição De um dia de rodada de jogos Recebeu e protegeu bem O Marcos Passa errado Cobrança Tem que buscar o jogo Resta no 3h30 3h30 Tira dali Afasta o Pedro Afasta o Paulo André O Paulo André O Camisa 10 Está jogando lá atrás Bola no gol Bola batida direta Goleiro inteiro na bola Dominou o Hermano Vai chamar para o X1 Conseguiu passar Tentou a segunda finalização Contra-ataque Seria um contra-ataque Demorou demais Tentou fazer ali um raspa Tentou fazer um capa também Levou todo mundo Até que perdeu os limites da quadra Arriscou Defesa Saída de bola Errada da Impetuosa E finalização de longe Lima aí De muita atenção Nessa reta final Do segundo tempo Quem vencer Avança na competição Bola com o Hermano Chegou atrasado O Felipe Falta do Felipe Mais um direito É uma cobrança Pode bater direto Pode bater direto E pode arriscar essa bola Em busca do empate Bateu para fora Mateus Henrique Tentou de efeito José Vitor Errou uma bicicleta Tentou uma bicicleta muito ousada José Vitor E tem que sair Para ali de trás A equipe Atlética Tenebrosa Precisa buscar o empate Já esteve perdendo de 2 a 0 Conseguiu o empate Tomou mais uma virada Tomou a virada de 3 a 2 E falta 1 minuto Para o fechamento Do segundo tempo Pegou mal na bola Pegou muito embaixo Pegou muito baixo Levando Costa Mais um ataque Reta final 30 segundos E é marcada Mais uma falta Falta com punição De cartão Para o Hermano Para o 9 Para o 9 É o Marcos Primeiro camisa 9 É o Marcos Na Atlética Impetuosa Foi assim que saíram Os dois gols Da Atlética Impetuosa E pode também Chegar o empate Através da bola parada E quem vai bater nela É o Evandro O goleiro Vamos ver o que vai rolar Essa cobrança Bola bem cobrada Teve desvio Três segundos Três segundos Mais próximo da vitória A Atlética Impetuosa E final de jogo Final de jogo Tchau Tchau Agora sim Partida finalizada Vitória E avança na competição A Atlética Impetuosa Vencendo aí por 3 a 2 Vamos aguardar agora O segmento Para mais uma partida Valendo mata-mata Tchau